Quanto eu passo ela pausa vendo a bota eu saio correndo Eu me lembrei nas antigas no tempo que tava te querendo Você nem tava vendo, mas meu mundo tava crescendo Devagar, devagar eu tava desenvolvendo Lacei um foguete, passo cortando vento E da cara da falsidade que desacreditou da minha capacidade E quem desacreditou ainda não caiu a ficha que o menor estourou Vou a menor lá pro topo e mostra que você também tem talento E da cara da falsidade que desacreditou da minha capacidade E quem desacreditou ainda não caiu a ficha que o menor estourou E da cara da falsidade que desacreditou da minha capacidade E quem desacreditou ainda não caiu a ficha que o menor estourou É DJ LM né, original, 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 original Quando eu passo ela posa, vendo a bota eu saio correndo Eu me lembrei nas antigas, no tempo que tava te querendo Você nem tava vendo, mas meu mundo tava crescendo Devagar, devagar, eu tava desenvolvendo Pra sem um foguete passo cortando o vento E da cara da falsidade que desacreditou da minha capacidade E quem desacreditou ainda não caiu a bicha que o menor estourou Vou a menor lá pro topo e mostra que você também tem talento E da cara da falsidade que desacreditou da minha capacidade E quem desacreditou ainda não caiu a bicha que o menor estourou E da cara da falsidade que desacreditou da minha capacidade E quem desacreditou ainda não caiu a bicha que o menor estourou Tchau, tchau.